Primeiro queria expressar a minha alegria, a minha felicidade, genuína satisfação de receber o apoio de Miquica, de sua família, o apoio de Felipe, do Avante. Nós temos uma história longeva de amizade, eu e Zenildo com Miquica, e muito feliz, na casa de João Estrela, que tem muita simbologia, doutor João, receber o apoio dos deputados Miquica e Felipe. Vamos tratar de respeitar essa aliança, de respeitar esse apoio, de valorizar esse gesto feito de maneira despreendida, pela compreensão de que a cidade está avançando, que está evoluindo, que nós temos que continuar a nossa caminhada. Então esse é um momento histórico para nós, porque não é um mero apoio, é o apoio de um amigo, não é um apoio desconhecido, é um apoio de uma pessoa que conhece a nossa trajetória de vida. E fico muito feliz, doutor João e Zenildo, de ouvir as palavras do deputado Felipe Leitão, chancelando isso. Então vamos juntos elevar o patamar de Sousa, continuar com o nosso trabalho. Temos domingo a convenção, a Presidente do Socorro já confirmou que vamos fazer convenção conjuntamente. O Avante vai estar na coligação majoritária, que se Deus quiser vai ter êxito, algumas restrições nas palavras, dado o momento. Quero saudar aqui os vereadores, Assis e Radamés, é os amigos todos, conheço de um por um aqui, né, Aurélio? Devia citar o nome de cada um, mas sintam-se todos abraçados. E eu só posso dizer que é um momento muito importante, muito importante, que nós vamos saber continuar com essa aliança, torná-la perene, torná-la frutífera, com um olhar muito firme para o futuro. Felipe é um jovem deputado, que se destaca na Paraíba, acompanha-o sempre pelas redes sociais a sua atuação. Miquica tem uma história na política, o avô dele foi o primeiro prefeito constitucional de Sousa, o tio de Felipe foi deputado por várias vezes, secretário de Estado. E principalmente são pessoas de Sousa, que gostam da região, que gostam daqui, que têm as suas raízes aqui intactas, que sempre visitam Sousa, que onde estão levam o nosso nome. Então, por isso, a alegria do Zé Nilde, a minha alegria de recebê-los aqui, receber o apoio e estar aliançados para o futuro pleito com o Avante. Avante! Avante!